Eles são um lote, são um lote de GTI, GTS e Saveiro, falam assim, ah, por que você não investiu, não comprou um pronto? Mas mesmo que você compre um pronto, você não sabe o que tem na mão. Começando mais um videozão aqui no canal, galera, e hoje o vídeo está especial, não é nem um carro pronto, nem um carro montado, mas é um negócio que você não vê todo dia. Então aqui, olha quem está de novo aqui na telinha, ó, o Robson, e aí, vamos mostrar para a galera o que você tem aí ou não? Não, eu dei de contar, né, o que tinha ali, que para mim achei que era vergonha, mas o cara quer ver? Vamos mostrar para a galera aí que eu vi meio correndo, eu quero ter certeza do que eu vi aí mesmo. Aqui é um toma. Olha aí, galera, se liga. Beleza, né, um barracão, né? Vamos mostrar para vocês o que está debaixo dessas capas. Quem é quadradeiro já viu de longe, né? Vamos mostrar o primeiro que já está à mostra ali, porque esse aqui é especial, aquele lá é mais especial ainda, né? Olha aí, galera, se liga o que o cara tem guardado aqui no barracão. Será que é raridade ou não? Olha isso aí, um GTS, esse aqui é o vermelho? Estilos, né? Estilos. É, acho que é estilos, né? Vermelho e estilos. Caramba, olha isso aí, galera. Se liga. Conta para nós a história desse carro aqui em específico, que é uma história grande, né? É, história grande. Ah, não tem como falar de um, né? Eles são um lote, são um lote de GTI, GTS e Saveiro, né? Que nós conseguimos adquirir lá do Rio Grande. E esses aí estavam para o meio, né? Então, esse é um vermelho, se não me engano, é um vermelho estilos, né? Um GTS. Ele tem essas, BBS são todas originais, as rodinhas, as rodinhas são original. E ele está aguardando aí uma vaga nele em alguma restauradora aí para voltar à vida. Para deixar 100%, deixar zero o carro. Aham. A gente cuida do que pode, né? Tenta preservar o que pode, mas falta ainda uma estrutura fechada. Mas o que a gente pode, a gente faz aí. Entendi. Mas está aguardando vaga para ser restaurado. Aguardando vaga para ser restaurado. Caramba, olha isso aí, galera. Que top, cara. É um GTS. Me diga aí, quando você vai ver um GTS aqui desse jeito? Os caras, os quadradeiros devem estar chorando ver um GTS nessas condições. Mas, galera, o carro vai ser restaurado. Dá para abrir aqui, tá aberto? Pode, você tem a vontade. Olha aí, galera, se liga. Olha os recaram. Nossa, cara. Originalzinho. Forração de teto. Esse é com ar-condicionado. Esse é com ar-condicionado ainda? Nossa. Eu acho que tem direção. Olha aí. Oi, pelo painel aqui, está com 183 mil. Olha aí, ó. Que loucura, cara. Nosso retrovisorzinho. Faz hora que está parado, ó. Olha aí, com direção? Só ficou só a carcaça aí. Acho que algumas peças já foi de doador para os irmãos dele. Caramba, cara. Igual aquele coitado ali. É, igual você estava comentando, né? Aquele ali é um doador de peça, né? É, um doador de peça. Tem, ó. Tem, ó. Dois ou três já sendo restaurados. E aí, alguns tem que servir de doador para os que estão lá para terminar o projeto, né? Aquele era um CL. É, que serviu de doador de peça. É um CL ainda. Ele está aí ainda. É, existe ainda, né? Existe. Caramba, cara. Olha isso aí. Mas assim, você chegou a ver os carros antes ou veio tudo na nossa surpresa? Não, não dava para ver nada. Só estava escrito lá o que vinha. É, só o que continha. Mas assim, quem estava vendendo também não sabia o que estava vendendo. Então, por exemplo, teve bastante deles que são muito ruim. Muito ruim de estrutura e tudo. Só que a gente conseguiu trazer de lá e fazer toda a documentação já regularizada. Tudo certinho. Então, só nesse passo de regularizar todos os 14, se não me engano, a gente já salvou uma história. Pois é, né? A gente já salvou uma história. E conseguiu regularizar todos eles. Todos estão documentados e regularizados e aptos para transferir, reformar, transferir tudo. Porque tinha carro de inventário, que aí nós tínhamos que correr atrás de dois, três donos para trás. Para daí conseguir acertar. Para achar. Aí o carro não tinha... Tinha só o documento. O recibo ainda era aqueles verdinhos, né? Então tinha que... O recibo a pessoa tinha que ser segurado lá, porque vendeu para um, que vendeu para outro, que vendeu para aquilo, que foi parar para um cara que reuniu tudo e vendeu o lote. Entendi. É, daí teve casos de carro que a gente teve que pagar alguma coisa para a pessoa assinar, porque a pessoa disse que não tinha sido pago de um outro negócio passado. Então foi um... Foi... Aí... Esses carros devem estar aqui há uns cinco anos já. Caramba, cara. Tem uns dois anos só correndo atrás de documentação. Para deixar a documentação tudo em dia. Faz três anos que o primeiro está sendo restaurado e vai ficar pronto agora. Que é um GTS Verde Pinos. É o primeiro que vai ficar pronto dessa remessa. A ideia era fazer um por ano. Mas levou três anos, então já ia fazer um a cada três anos. Para conseguir fazer como precisa. Caramba, cara. É, galera. Imaginou? Mas não são qualquer carro, né? Qualquer carro, na verdade. Não é um GTS, né? É. São todas edições limitadas, o lote que tinha. Caramba, olha. E não estava faltando... Pelo menos esse aqui não estava faltando nada, né? Tem os borrachões, tudo. Esse carro provavelmente está rodando. É, não está rodando para ser mecânico ali, né? Mas de certo chegou rodando. Mas chegou. Foi um dos que chegou rodando. Foi um dos que chegou rodando. Aham. Nossa. Os outros que não estão aqui ou estão rodando, ou estão reformando. Uhum. Do resto da galera. Aí tem só esses parados. É. Galera, já foi o primeiro. Vocês estão sabendo da história do primeiro. Agora eu vou mostrar. Vou mostrar. Os dois que estão debaixo das capas aqui já é difícil, né? Mas esse aqui eu acho que é o mais. Qual que você acha que é mais? Esse aqui? Esse aqui é mais. Vou mostrar para a galera o que está aqui debaixo. Aqui, olha. É, galera. É um GTI amarelo sânica. Original de documento. Original. Original de documento. Tem muito pintado de amarelo, né? Olha isso aí, galera. Será que é uma raridade ou não? Ó, GTI, ó. Ó. Nossa, manca. É, galera. Imaginou o GTI nesse estado aqui, ó? Por pouco tempo, né? Porque a hora que ficar tudo pronto esses carros, vai sair umas fotos bonitas, hein? Umas fotos e uns vídeos, hein? Nossa, olha isso aí. É um sonho ver tudo ele junto, né? É, né? Uma história. Caramba, cara. Olha isso aí, galera. GTI. Nossa, olha. Ele tem um quarto lá só de peças dele já. É mesmo? Já. Já reuniu tudo aqui. Você pode comprar de para-choque, você pode comprar de parol, você pode comprar e vai comprando e vai guardando. Vai chegando a vez de cada um ir reformando. Só vai mandando as peças lá para o atueiro lá e vai colocando. Nossa. Olha, esse aqui acho que está sem os forros de corte. Uhum. Os forros de corte já foi para reformar, já é a hora que ele ficar pronto. Os forros de corte já vão estar prontos. Ah, já está. Aham. Vai estar no jeito, já. Nossa, olha os bancos. Com o tecido original ainda, ó. Isso é tudo original. Tecido original, galera, ó. Tetinho, tudo filé. Olha o painel. Esse painel aqui é coisa de louco, né? GTI 145 mil. Você vê, né? Não rodou praticamente nada um carro desse, né, cara? Ou já rodou duas vezes, Odonto. É. Não, mas pela estrutura, assim, olhando aqui, não parece, né? Pelo estado, né? Esse é com ar também. É com ar, né? Nossa, mas olha que loucura, né, cara? Mas esse aqui também, outro caso. Não sabia que ia vir ele, né? O amarelo. Não, não sabia. Não sabia que ia vir um amarelo sunny. E tinha só ele. Só ele. Praticamente, um de cada cor. Um de cada cor? Praticamente. Ele não... O mais... Os mais perto que tem é um azul mônaco, só que daí ele é 8'9", a frente alta. E um azul riviera, que daí já é o chinesinho. Sim, sim. Então o resto tem um de cada cor. Caramba. Tem um vermelho estilo, que é aquele ali, e um vermelho, o vermelho mesmo, que eu não sei como chama. Acho que é o vermelho colorado. É, que é o... O Sport, é que tem várias cores, né? Essa linha GTI e GTS tem várias cores, né? Nossa, mas esse aqui, o amarelo, o amarelo e o branco pérola. Eu acho que são os mais difíceis, né? O branco pérola veio também. Veio um branco pérola? Veio, mas já foi. Já? Já vendeu. Foi um dos que chegou rodando. Foi um dos que chegou rodando e só foi lavado, passado o pneu pretinho. Se mandou embora. Já, já foi embora. Caramba. Já foi pra trazer recurso, pra investir nos demais. Foi essa, essa é a ideia. É igual ele, ele tem o que realmente a gente precisa, né? Tipo, essas colunas aqui é muito difícil. De achar, olha o folho, os borrachão, como se diz que dá pra reformar, né? Ah não, esses borrachão é bem difícil de achar. E esse aqui é original, porque olha o alinhamento, tá tudo certinho. Então, eles, alguns deles tinham colisão, né? O verde pinos que tá quase ficando pronto, tava com a frente torta, então teve que arrumar tudo, né? E você, ah, você olha assim, você jura que vai lá gastar seis meses pra fazer. Mas não é assim, você vai começar a cavocar ali, melhor, melhor aqui, melhor ali, né? E nós, igual eu, meu irmão, meu pai, que são apaixonados, isso aí, os três, falam assim, ah, por que você não investiu, não comprou um pronto? A menos que você compre um pronto, você não sabe o que tem na mão. Porque o teu capricho pode ser não o mesmo capricho que o meu, não o mesmo capricho da outra pessoa. E assim vai indo, né? E assim vai indo. Então, do jeito que nós gostamos das coisas, então a gente prefere levar mais tempo e saber o que tem na mão. Fazer do zero, né? Não, mas dá hora demais, cara. É, galera. GTI amarelo, sano, então. E agora só faltou o último, né? Olha aí, ó. Aí a galera já viu até, quem viu a capa já sabe que carro que é, mas olha isso aqui, cara. Não, essa aqui eu fiquei de cara mesmo, de cara mesmo. Aí, ó, deixa eu te dar uma força aí pra tirar. Cuidado não riscar. Pra não riscar a pintura, né? É, por favor. Olha aí, galera. Olha só o que tem debaixo da capa. Saveiro Summer. Verde. Ó, é pra ser o verde Taiti isso aqui, né? É pra ser o verde Taiti, né? Que é o mesmo do gol mil, né? Eu diria que sim. Você afogou a poeira, cara. Tá com o rinito do homem. Olha aí, galera. Se liga na Saveiro. Caramba, cara. E Saveiro? Só veio essa? Não. Veio três, se eu não me engano. Se eu não me engano, são três ou duas. Tem essa aqui e tem uma que tá um pouco melhor. Que tá mexendo já também. Tá mexendo? Mas Summer? Summer também. Se eu não me engano, a outra Summer é vermelha. Ah. Se eu não me engano, a outra Summer é vermelha. Nossa, olha aí, galera. Eu acho que os forros de porta dessa já foi pra aquela. Uhum. Já foi doador essa aqui. Aham. Ó, e esse aqui é o recado do Escort, né? Do Escort. É, do Escort. Porque a Saveiro Summer não saiu com o banco recado. Ela saiu com os bancos tipo Golbola, né? Isso. Tipo Golbola Atlanta ali. Tipo uma evolução do recado. E nem eles sabiam, né? Acho que o que tinha na mão na época, né? Aham. Só ter continuado, né? Deu tanto valor que ia ter depois, né? Ah, mas aqui tá completinho também, né? Essa tem tudo. Olha aí, galera. Pra quem não sabe, a Summer tem isso aqui de diferencial, né? Esse spoiler lateral, os frismo, né? É diferente. É a Saveiro já ter ido da época, né? Era mais top de linha na época, né? É. Ó, desenhinho. Era uma pena quem comprava pra trabalhar, né? Falou desse, né? É, né? Se for ver, mas é muito pequenininha, né, cara? É uma parati cortada, né? É, é um farinho muito legal demais. Não, é da hora. Ah, eu até já comentei em alguns vídeos. A minha intenção era comprar o Gol. Eu ia fazer a pintura nele, igual eu fiz. Ia vender ele. E ia comprar uma Saveiro. Só da hora que eu entrei dentro da Saveiro, daí fiquei... Não compro o tamanho do homem aqui, não deu certo daí. Mas a minha intenção era comprar uma Saveiro, cara. É, a diesel é essa aí. Aí dá espaço pro cara. Cara, mas olha... E essa aqui também. Tá igual a situação desse... Desse aqui, né? Tá mais fácil de fazer também, né? Ah, mais fácil. Não tá faltando praticamente nada. Não tá tão difícil, não. Ó, já veio com as rodas original dela também, que é difícil pra caramba essas rodas. Aí, ó. E essas rodas, acho que só saiu nelas, né? Nelas, na Saveiro Summer, né? Ou no Santana. Se você saiu no Santana, ela vai ter só uma polegada a mais. É, né? É maior, né? Pois é. É maior. Vamos ver se essa tem mecânica. Ó, essa tem mecânica, cara. Tem mecânica. Essa quase liga. Aí, ó. Bateria ela tem. Se nós fosse um pouco mais trabalhador, nós já... Já ia fazer ligar. Ah, zois, ó. Ó a caçambinha. Não, e agora, eu e todo mundo que tá assistindo esse vídeo em casa, né? Deve estar ansioso pra ver esses carros tudo prontos, cara. Porque imaginou só, todos esses carros prontinhos, tudo polido. Nossa. Vai ser a coisa mais linda, cara. Olha ali, cara. É uma meta, né? Nossa, cara. É, galera. Imaginou só. Que top, cara. Saveiro Summer. Verde. Igual a gente falou, é pra ser o verde taitica. Tenho quase certeza que é verde taitinha essa cor aqui. E a Summer saiu vermelha, preta, esse verde, prata, né? E só, né? Acho que não tem outra cor da Saveiro Summer, né? Verde, vermelha, preta e prata. E... Eu acho que só. E acho que é isso aí, né? Não tem outra cor, né? Ah, é que você vai... Você tá... Você tá esperançoso aí, ó. Que ela vai funcionar. Nem sinal da bateria, né? Não. Mas ela fica com a chave, hein, né? É. Ó o volantinho, quatro bolas. Saveiro Summer. Saveiro Summer, que é de dock. 96. 96. Acho que saiu o Saveiro até 97 a quadrada. Que daí é as injetadas, né? É. 98, acho que ganha a bolinha. Isso. Ó o da hora da Saveiro Summer. Esse aqui, ó. Os para-choque é na cor, ó. Metade a cor que a gente tá acostumado a ver, né? Que é o plástico puro e a pintura. Não, da hora demais, cara. Aí o tal. Então tá o trio gravado pra vocês aí, galera. Igual ele falou, ia ser legal também se tivesse os... Todos os carros, né? Mas se reunir todos os carros ia dar... Tem uns carros que já estão reformando, já. Outros já foram vendidos, né? Mas imagina você comprar um lote e vêm todos esses carros. Sonho, né? Sonho de todo quadradeiro. O que que você tá ideando aí? Passa um filme na cabeça. Nossa, cara. Pra quem gosta é... Nossa, mãe. Não tem pra louco, né? Mexe, né? Brilha os olhos, né? Mexe, né? Eu vou fechar o vídeo pra não moer. Pra não pegar chuva. E já era. Pra levar a peça. Aí, ó. É isso aí, ó. Não, top demais. E agora fica como... O próximo vídeo agora a gente fazer desses carros prontos, né? Pelo menos um, né? Pelo menos um, né? Pelo menos um a gente vai ter que fazer, galera. Agora pra vocês aí... Pelo menos um a não ter nenhuma imagem dele chegando... Dos guinchos, né? Chegando, da cegonha, né? Chegando, da cegonha, nós recebendo. E os carros não andavam. E o outro travava, rolando. E pra descarregar tudo esses carros. Descarregava e parava a rua ali, né? Vocês são loucos, isso. Não tem, né? Não há o que faça, né? Ah, que ficava louco com essa loucura. É isso aí. Mas então fechou, então, Robson? Fechou, cara. Valeu, Deus que abençoe de ter mostrado aí. Aparecido mais uma vez aí no canal. A gratidão, sei que ter vindo, ter comentado sobre o interesse em mostrar. Ô, que isso, imagina. Isso aí é sonho de todo mundo. Todo mundo que tá assistindo o vídeo aqui em casa aqui é sonho ter um desses carros aí. Nossa, que bom. Espero que possam conquistar, né? Amém, cara. Todo mundo. Coloca um sonho, uma meta. E me perguntam assim, né? Às vezes falam assim, ah, o que significa pra você correr atrás dos seus sonhos, né? Pra mim, correr atrás dos seus sonhos são passo a passo. Por exemplo, se eu quero comprar uma geladeira e uma geladeira custa mil reais, todo mês eu vou guardar cem. Quando dali dez meses eu vou adquirir minha geladeira. Então, pra mim, correr atrás dos sonhos é mensurar o sonho. Qual o meu sonho? Meu sonho é reformar um carro. Então, eu vou reformar aquele carro, depois eu vou reformar mais um. É mensurar. Ter uma mensuração do sonho fica muito mais fácil de você atingir ele. Do que você saber que você quer um sonho, mas você ataca aqui, ataca lá, ataca todo que é lado, você começa a correr atrás do próprio rabo. Então, o que eu tenho pra mim de correr atrás do sonho é mensurar. Eu quero isso e vou fazer isso pra alcançar a minha meta. Essa, se eu puder deixar uma dica pra quem sonha, viver e reformar, mensure o seu sonho. Coloque mensuração no seu sonho pra você poder alcançar ele. Essa é gratificante. Top demais. Tamo junto isso aí. Gratidão, Guedes. Valeu. Então, é isso aí, galera. Viu só a mensagem? Guarde isso aí. Corra atrás, igual todo mundo lá me chama no Instagram. O teu carro é inspiração e tal. Sempre falo. Bota ali em primeiro lugar. Corre atrás. Trabalhe que uma hora chega. Fechou? Tamo junto. Já se inscreve no canal, já deixa aquele like. E até o próximo vídeo.